Existe um lugar dentro de nós, alguns podem chamar de alma, se quiserem, mas existe esse lugar dentro de nós que é preservado, ele continua original, intacto. E esse lugar, ele guarda potenciais, virtudes, qualidades que a gente pode chamar dos potenciais ou das virtudes da alma. E os florais, eles são como chaves, como códigos muito precisos. Eles nos favorecem ou nos possibilitam o acesso a essa dimensão dentro da gente e a chave mesmo, o código mesmo. Que libera ou desperta aquele determinado potencial. Então a gente vai vivendo a nossa vida aqui na terra, a nossa lida, né? Dessa maneira mais comum, com os recursos que a gente acha que a gente tem, mas com os florais, a gente tem acesso a recursos mais elevados. O melhor de você, os seus mais elevados potenciais podem vir a ajudar você a lidar melhor com as questões que aparecem na sua vida, hein? Os florais, eles funcionam como tons ou notas puras, tons puros. E aí, à medida que você toma aquelas gotas, você recebe aquele tom que vai entrar em ressonância e acordar esses potenciais. Então as pessoas que vêm para terapia floral, elas vêm nessa busca. Então elas vêm lidando com a vida com muita ansiedade, com muito estresse, né? Às vezes a vida é um peso, né? Elas vão lidando como se a vida fosse, e é às vezes algo muito pesado. E aí você vai acordando essas outras possibilidades de ser, de sentir, de escolher, de ver a vida. Possibilidades que estavam guardadas nessa dimensão da alma.